Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês este apartamento maravilhoso que tem essa vista deslumbrante do Guaíba e de todas as copas da árvore no bairro Moinhos de Vento, na rua mais charmosa que é a rua Santo Inácio. Vocês já pensaram poder desfrutar dessa sacada aberta, o que não é muito fácil, essa sacada aberta com uma área privativa de 160. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês esse apartamento pronto para morar. Pessoal, uma copa cozinha é o que nós donas de casa sonhamos, né? Olha que graça essa cozinha toda feita por marceneiro, não é móvel projetado, toda com esses vidros aparecendo que tem dentro, uma cozinha que é uma sala com ar-condicionado, o apartamento possui dependência de empregada também com ar-condicionado. Então assim ó gente, é tudo muito, muito de qualidade o que esses proprietários fizeram nesse apartamento. A base do apartamento é toda laqueada, toda laqueada com revestimento nas paredes. Venham aqui, olhem o detalhe das portas, todas as portas laqueadas com essas molduras, revestimento nas paredes, né? Um lavabo pronto, que é você realmente talvez mudar algum adorno do seu gosto, mas o resto está tudo pronto. Uma gostosa sala com dois ambientes e com essa vista e com sacada aberta. Aqui nós temos um gostoso gabinete, também com armários embutidos, todo, todo laqueado, né? Uma excelente, gente, orientação solar. Isso é fundamental no imóvel. Aqui, o segundo quarto. Aqui nós temos todos os armários em que você pode fazer rouparia, em que você pode fazer o que você quiser, tá? Os banheiros, todos com acabamentos de alto padrão, que também é fundamental. E outra coisa, gente, ventilação direta nos banheiros. Isso é muito importante. E aqui nós temos a suíte também com revestimento de papel e com toda essa vista maravilhosa pro Guaíba e armários embutidos já prontos. Gente, é entrar e morar. Aqui nós temos duas vagas de garagem, temos também salão de festa, portaria 24 horas e o bairro Munho de Vento à sua disposição. Quer conhecer? Me liga 99711414 que eu vou ter o máximo prazer em acompanhar vocês nessa visita.